Olá, bem-vindo ao SET Experience Academy. Você está na trilha Inovação e Tecnologia com o tema Live Commerce, uma nova tendência. Sou Daniela Souza, membro do Conselho da SET e SVP da D-Digital. Converso agora com Alessandro Calduro, CEO da RUIA e CIO do Ecosistema House. Ei, Ale, seja bem-vindo. Tudo bem, Dani? Muito obrigado pelo convite aí. Meu amigo, falar de um tema como esse, Live Commerce, é uma coisa que... lives, né? Principalmente em um momento de pandemia, talvez seja tudo o que mais aconteceu ao longo desses últimos meses. Mas eu queria que você pudesse contar, eu sei que você é um estudioso do tema, vem trabalhando, talvez, a democratização desse tema no Brasil, mas considerando que surgiu na China um jeito muito diferente, né? Quando você olha para o e-commerce e traz essa questão de live, que é meio um entretenimento para a venda de produtos. A gente tem como referências no Brasil a Polishop, Shoptime, o antigo Shop Tour, que basicamente era um canal de televisão que fazia venda o dia inteiro, né? No modelo ao vivo. Eu queria que você pudesse, para a gente começar, assim, dar um panorama geral do que efetivamente é o live e-commerce e como ele se diferencia dessas técnicas aí mais antigas. O live e-commerce, se a gente fosse resumir muito objetivamente, é basicamente fazer vendas através do live streaming. É basicamente fazer uma fusão do e-commerce para o streaming, né? Então, a gente está apresentando um conteúdo, seja lá qual for. No Brasil, as grandes marcas foram as primeiras a tentar esse formato através do YouTube, fazendo grandes eventos, principalmente agora na pandemia, que fecharam as lojas. Então, os varejistas, principalmente, criaram grandes eventos para o lançamento de coleção e usaram algumas técnicas, como ligação com o WhatsApp ou QR Code para tentar fechar as vendas, né? Então, eu até estou chamando isso de 0.1 do live e-commerce no Brasil, né? Como tu falou, é um formato de compra que começou na China, faz quatro anos, através do Taobao, que é o mercado livre dele, se a gente fosse fazer uma analogia ao Brasil. Tem crescido num ritmo muito acelerado, assim, né? Então, o ano passado, o Taobao reportou lá que 8% das vendas nesse dia do Singles Day, que é o principal dia de vendas na China, foi feito através de live e-commerce, né? Então, já é um formato bem estabelecido lá na China. E aqui no Brasil, esse ano foi acelerado por causa da pandemia, né? Então, por que está acontecendo agora no Brasil, né? Então, é uma mistura. É a pandemia que fez as pessoas consumirem mais streaming, né? Então, é uma mudança de comportamento do consumidor. E também, ao mesmo tempo, a necessidade das marcas de se relacionarem com os consumidores e fazerem vendas, né? Então, e a tecnologia também democratizou. Então, as pessoas agora, as pessoas têm celulares que conseguem, então, ver vídeo em tempo real, têm planos mais acessíveis de internet. Então, as coisas estão tudo se alinhando para viabilizar esse novo formato de... que eu poderia chamar até de entretenimento. Tem muita gente que se diverte fazendo compras, né? Oh, eu conheço muita gente, viu? Que adora ficar fazendo compras. É, porque é entorpecente também, né? É um processo que ele te entorpece. Ele te entretém, mas ele também te entorpece. Eu assisti uma apresentação sua no Digitalks, recentemente, e ali eu vi que você trouxe um exemplo de uma dupla de irmãs chinesas, né? Aquilo era uma apresentação mais doméstica? Aquilo era produzido? Era uma empresa por trás? Como é que você faz esse paralelo do que, eventualmente, né? Um grupo de comunicação poderia produzir no modelo de cocriação com marcas e fazer uma experiência de live entretenimento, usando seus influenciadores, artistas, versus, talvez, aquela dupla de irmãs que me pareceu, assim, uma coisa meio homemade, né? Sim. É, o que a gente vê é muita referência, que a gente vê na China, é que lá as produções são basicamente um celular. Não tem grandes evoluções, né? Então, é mais... Como é que a gente poderia fazer uma analogia? Imagina que o YouTube tem os influenciadores de vendas, né? Então, a gente poderia dizer assim. Então, as pessoas estão mais interessadas, acho que, nas ofertas, no que aquele especialista tenha falado sobre aquele assunto, né? Então, por que é tão forte isso? Porque a gente começa a trabalhar com um negócio muito nichado. Então, aquele exemplo, acho que a gente está citando, elas eram especializadas lá em brincos. Então, quando que a gente vai ver na TV de massa um programa especializado de uma hora sobre determinado assunto, né? Isso não tem espaço, porque é muito caro e não fica economicamente viável, né? Então, acho que a internet traz essa possibilidade de nichar muito especificamente naquele tema que te interessa. É o que você falou, né? Em termos de democratização do e-commerce com o modelo de entretenimento, isso abre um espaço para todos, né? Porque quando a gente começa a falar em nicho, existe o nicho do nicho, né? São segmentos muito específicos. A gente vai falar para os geeks, para quem gosta de anime, quem gosta de quadrinhos, quem gosta de bijuteria, e assim vai, né? Acho que existe um universo fantástico aí para ser explorado. Naquela palestra que eu dei, eu trouxe uma referência dos dois principais influencers lá na China. Um é um maquiador que é especializado em batons, então é muito específico. Ele só fala sobre batons. Então, ele fica experimentando ao vivo e mostrando. Então, o legal do live commerce é isso, que é tipo uma interação, né? Então, ele vai mostrando, as pessoas vão comentando, ele vai interagindo. Então, abre a câmera e não se sabe até o que vai acontecer, né? Porque depende do público muito essa interação. Então, é muito legal para quem está assistindo. A gente rodou essa semana com a Tramontina, na quarta-feira à noite, quando a gente trouxe um chefe para fazer uma receita e demonstrar os produtos, tirar dúvidas. Foi uma live de uma hora e 15, um tempo bastante expressivo. E a gente notou, a gente ficou muito surpreso que o público, depois de cinco minutos, ele atingiu o topo da audiência que a gente conseguiu e ele ficou praticamente a uma hora e 15 até o final da live assistindo. Não saiu. Foi uma experiência bem interessante de ver que o pessoal, de fato, fica engajado e fica assistindo, né? E lá, o Taobao também mostrou isso aqui no Singles Day do ano passado. Quem é no site deles, no e-commerce tradicional, que é o que todo mundo já conhece, ficava metade do tempo que tem quem estava assistindo live commerce, né? Então, as pessoas, quando tem conteúdo legal e elas querem assistir, elas ficam ali participando. Então, é uma experiência diferente. É como se fosse que nem as crianças que estão viciadas no Twitch para ver jogos, as pessoas estão viciadas no YouTube, nos seus canais, tem as pessoas que agora ficam viciadas em ver conteúdo de venda, né? Sabe que você falando isso me remeteu a uma questão do formato, né? Você sabe que existe uma máxima na indústria que o conteúdo é rei, né? Ou seja, o valor dele, talvez ele tenha o maior valor de fato, né? Independente da cadeia que você vai distribuir, a janela, se vai ser uma janela no digital, se vai ser na TV aberta, TV fechada, não importa, né? O conteúdo, ele tem o seu valor. Só que, ao mesmo tempo, quando você traz um modelo de live commerce, me parece o que foi esse processo transformacional com a chegada do YouTube em que as pessoas começaram a se relacionar porque o conteúdo é um conteúdo mais genuíno. Você não tem um ator interpretando, você tem uma pessoa real ali, muitas vezes numa situação, pensando nos youtubers, né? Numa situação da própria vida e que ela está compartilhando essa experiência privada, né? Claro, é claro que muitos youtubers se profissionalizaram, viraram grandes marcas que hoje são grandes influenciadores. Marcas pagam, muitas vezes, milhões, né? Para ter ali o apoio de um influenciador como esse, mas o live commerce, talvez, ele tenha essa característica quando você fala que vocês conseguiram reter essa audiência aí por uma hora e pouco. Eu não sei como é que foi, né? O formato, se o chefe de cozinha, ele estava ali num momento mais descontraído, pessoal, digamos assim, ou se foi algo totalmente introduzido? Não, ele era um showman, então ele conseguia interagir com o público e prender a atenção, né? Então, foi uma experiência muito bacana, assim. Então, a gente queria não só fazer venda, que não era o objetivo, mas também entreter o público e, no fim das contas, a gente tem o público ali prestando atenção na marca durante uma hora, né? Então, é um formato bem interessante, assim. Em que outro local tu vai conseguir fazer isso, né? Muito difícil. E, nesse caso, vocês também estavam, assim, eu entendo que é uma experiência recente, talvez era mais para criar awareness da marca mesmo, mas tinha ali um desejo de conversão imediata na venda ou não? Esse não era o propósito dessa primeira experiência aí de live commerce? Essa experiência era para, basicamente, a gente queria, a gente tinha a hipótese que o público brasileiro ia gostar e a gente queria testar. Porque a gente só tinha visto, então, no Brasil, aquele formato mais, que nem eu tinha falado, que é o YouTube com QR Code. E a gente queria, não, vamos fazer a pessoa comprar assistindo o vídeo, né? Então, foi isso que a gente construiu uma plataforma chamada Live. A expectativa era para os dois lados de testar o formato, entender como é que funciona e depois evoluir, né? Porque a gente imagina fazer grandes ações agora durante a Black Friday desse ano e a gente não quer aprender durante a Black Friday, que já é uma grande oportunidade, né? Então, tu tem que fazer algumas experiências, já contando um pouco os bastidores, fazer evento ao vivo é uma coisa bem complicada. Este é o 7 Experience Academy com a trilha Tecnologia e Negócios. Nosso convidado, Alessandro Calduro, CEO da RUIA e CIO do Ecosistema House. Com o tema Live e Comerce, uma tendência. Continuamos esse bate-papo no próximo episódio.